Opa, sai pra lá! Sai, meu louco! E aí, galera, beleza? Estou jogando aqui um Death Island Riptide. Esse novo Death Island que lançou dia 25 agora. Se eu não me engano, ele é uma DLC. Esse Riptide é uma DLC. E, cara, tá um só aqui. Deixa eu matar esse loucão aqui que ele tá gritando igual um louco. Opa, espera aí, sem energia. Bica. Derrubei um. Um gordão aqui, sai! Morreu, morreu, morreu não? Ah, agora morreu. Então, galera, jogo, mano, sensacional, cara. Muito divertido. É, você fazer as missões, é... Matar zumbi, jogar co-op, cara, é demais. Ó, tem esse barco aqui, vamos pegar ele? Vamos lá? Essa DLC adiciona esse espântono, ó. Esse espântono sinistro aqui. Vamos vindo por aqui, velho. Uns zumbis saindo da água. Ai, caramba, o que é isso? O McGill grudou no barco. Sai pra lá. Acelera, acelera, acelera. Eu vou parar aqui pra mim colocar o pigreje nas armas rapidão. Sai, loucona! Ai! Vou matar esse zumbi aqui. Caramba, o cara joga muito massa. Sensacional. Ui, ó. Sai, maluco. Corre, corre, corre. Espera em sua energia. Bica... Ai, caramba. Aê. Beleza. Ah, não, mano. Eu preciso comprar o pigreje pras armas e também fazer reparo nelas, porque elas são quebradas. Aí, level novo. Ah, velho. Tem muitos mix. Deixa eu sair fora. Tem um lugar pra reparar aqui. Cadê, 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 cadê? É uma loucona aqui dentro, velho. Sai, caramba! Cadê, cadê? Aqui, 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 aqui. Deixa eu fazer um reparo aqui, galera. Rapidão. Cadê aqui? Reparo. É, vou reparar essa arma aqui, que é muito foda. É, já já eu mostro essa arma pra vocês. É muito louca, velho. Vou reparar também esse bastão aqui. Esse bastão aqui. Aí, beleza. Vou fazer um upgrade aqui rapidão. Fazer um upgrade nesse bastão que eu tô usando. Fazer... Deixa eu ver... Vamos fazer mais um nele. Aí, beleza. E também dá pra criar armas, tá vendo? Eu preciso de alguns objetos pra criar arma. Esse objeto eu preciso achar durante o mapa aí. Olha essa arma aqui, galera. Se liga. Ih, bugando. Deixa eu matar. Essa arma aqui, tipo uma faca com fogo. Aí, ó. Alucona, sai. Caramba, sai. Aí. E o objetivo tá ali, ó. Ali no minimapa. Tem aquela bandeira vermelha. E o objetivo tá lá. Então vamos lá. Vamos pegar o barco aqui e vambora. Sobe aí, parceiro. Olha o maluco vindo ali, viajando ali. Olha lá, ó. O cara tá viajando. Eu tô jogando com um novo personagem que adiciona nessas novas DLC. Olha o loucão vindo aqui. Atropelei, atropelei. Vambora. Esse personagem chama John. Ele tem tipo umas garras de Wolverine na mão direita. Cara, o zumbi tá tudo grudando no meu barco, mano. Eu tenho que vir aqui. Ui, o zumbi vindo. Caramba, acelera esse barco aí, velho. Esse barco é muito lento. E esse personagem é novo, então. Ele tem umas habilidades novas. Deixa eu descer do barco aqui. Ai, caramba. Corre, 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 corre. Ui, mano. O zumbi zumbi dá na seca. Vamos lá pro objetivo que tá perto. Falta menos de 100 metros. Ai, zumbi. Nossa, que golpe, hein. Estiloso. Olha o loucão vindo. Deixa ele vindo, deixa ele vindo. Olha o vindo, ele correndo ali. Ui, ui, no pinote, no pinote. Ai, eu tô morrendo, galera. Tô morrendo, galera. Deixa eu sair daqui. Minha vida ali em cima. Nossa, aqui fora o coco. Mano, muito bom arrancar a cabeça nisso aqui, velho. Aí, tô quase morrendo, tô quase morrendo. Pegar a distância. Esperar a gente um pouco. Olha o maluco sem braço. Ai, parceiro. Aê. Mano, essas paradas de jogo de zumbi eu curto muito, cara. É muito divertido. Eu tava jogando hoje de tarde um co-op com um cara. Acho que ele era gringo. E tava da hora. É... Daí eu parei e agora tô jogando um... Sig player mesmo. E tá muito massa. Arranquei fora o toco do braço. Tem que esperar encher a vida ali. Olha essa arma aqui, brutal. Olha, é uma lâmina com fogo, cara. Sinistra. Bica, bica nele, bica nele. Aê. Esses zumbis estão com level alto. Eles estão level 19. Então tá osso pra matar, velho. Tá difícil. Ó, tem umas caixas que tem objetos. Ó o braço do cara aqui. Ó o braço do cara ali caiu, velho. É, eu vou comprar um... Um update aqui também pro carinha. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse aqui também. Que eu não tenho. Só level 1 desse ainda. Beleza. Sempre que tem essas malas de turista, dá pra você mexer nelas. Tem dinheiro, cara. O jogo mandou a gente vir ali. Só que... A ponte tava quebrada, então... A gente vai ter que voltar lá pro outro objetivo que tá... 300 metros. Eu tô na chuva aqui. Cheio de zumbi atrás de mim. Ah, então... Salucona. Tem a martelo nela. Vai na... Vai, 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 vai. Toma. Ai, caramba. Matei. O que que é isso aqui? Vou trocar... O orro martelo pra essa faquinha. Essa faquinha é melhor. Olha aqui, um acampamento cheio de zumbi. Ai, me viram. Ai, caramba. Nossa, que susto, cara. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Entrando numa caverna. O que que é isso aqui? Peguei. Cheio de zumbi. Cheio de zumbi. Headshot. Não matou. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Bica, bica. Ah, moleque. Muito show. Cadê minha faquinha? Deixa eu pegar de volta a faquinha. Ai, um loucão vindo aqui. Fura, fura, fura. Tem que esperar encher a energia. Aê. Beleza, matei. Os zumbis também, eles te dão dinheiro, cara. Muito bom. Ó, dinheiro aqui. Vambora. Toma, sou otário. Olha lá, cortei fora o coco. Vambora. Muito bom o jogo, cara. Divertido demais. Tipo, adiciona várias coisas novas aqui, mano. Essa DLC Reptide tá muito boa, cara. Então, galera, pega esse carro aqui pra gente ir mais rápido lá no... Na missão. Olha aqui, olha aqui, ó. Os loucos aqui já. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Sai, 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 sai. Ah, velho. Zoara o vidro do carro. Quebra, quebra. Isso. Reda, 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 reda. Aí, vambora. Acelera. Uou. Ah, agora vou fazer um strike louco aqui, ó. Isso é muito mal. Ih, mano, a missão tá ali, cara. Vamos parar aqui. Vamos descer. Puta, galera. Esse zumbi aqui, ó. Cara, deixa eu pegar essas mochilas aqui. Dinheiro na mochila. Esse zumbi aqui também. Esse zumbi inchado aqui, ó. Tira nele. Ai, não, velho. Fazer um esquema. Olha lá, ele explode. Tipo, se você for perto dele, cara, ele explode no C. Ele é muito chato. Eu joguei uma faca. Acho que eu perdi ela, mano. Ah, mas não faz mal. Vambora. Vamos lá pro objetivo. E o mapa é gigante. Olha, mano. Essas, tipo, umas mini favelas na praia. É sinistra aqui, velho. Muito massa. Ah, eu tô preso. Aí. Corta a cabeça. Corta a cabeça. Aí. Ui, velho. Depeniu. Ui, depeniu, cara. Muito massa. Eu ainda não encontrei, é... Nenhuma arma de fogo. Eu encontrei só uma arma, tipo, é... Que dispara sinalizador. Ó, tá vendo essa garra? Então, eu tenho essa garra que eu falei pra vocês. Que é esse novo personagem de Tsona. Tipo, uma garra de Wolverine. Muito massa. E esse cara, ele tá oferecendo pra gente uma missão. Eu vou fazer. Start non. Bom, a gente tem mais um objetivo. Mas, galera, eu vou tirar esse vídeo por aqui. Queria mostrar um pouco pra vocês desse novo Dead Islands. Que é o Riptide. Cara, tá muito bom. Sensacional. Você explora e sai. Ele é cheio de zumbi. Pega arma. Monta arma. Nossa. Muito massa. E... De mais pra frente eu faço mais vídeos desse jogo. Que tá muito bom. Beleza? Então, nessa, galera. Se você gostou do vídeo, deixa um like aí, beleza? Se você é novo no canal, inscreve-se aí. Que eu vou sim fazer mais vídeos desse jogo, cara. Que tá muito bom. Falou. E aí, eu vou... E aí, eu vou...